Uma pedra de granito de mais de 30 toneladas interdita uma das faixas da BR-101 perto de Tabela desde a tarde de quarta-feira. A rocha caiu da carroceria de um caminhão que tombou em uma curva. O motorista não ficou ferido. O veículo já foi retirado do local. A previsão é que a pedra seja removida ainda nesta quinta-feira por um guindaste que está vindo do Espírito Santo. Radar 64 no rastro da notícia.